vídeo aqui de um negócio bacana, novidade aí ó, acabei de receber, comprei na China e o que se trata isso aqui? Se trata de uma iluminação para capacete gente, em forma de fita cola no capacete né, e ele acende, como que ele funciona? Ele tem aqui um receptor e funciona com duas pilhas AA, vou fazer junto aqui com vocês, colocado as duas pilhas aqui eu vou ligar, olha que legal, ele tem uma iluminação, vou apagar as luzes, olha que bacana, eu vou colar no capacete né, e vou colocar e aí você, ele fica piscando ó, estamos aqui com o capacete da Shark, capacete de fibra de carbono da Shark, vamos instalar aqui e vamos ver, tem um suportezinho para a GoPro, olha aqui ó, a fita adesiva da 3M né, e eu vou começar a colar aqui para vocês verem, vou deixar os fios para trás para embutir no capacete aí, beleza? Colei a primeira aqui né, vindo aqui para trás, beleza? Vai ficar mais ou menos assim, tá aí galera, tá colado aqui, vou colar o último agora, vou colar um aqui agora, tá? Colei aqui na lateral, e agora nós vamos ligar ele, vamos ver como é que vai ficar, está ligado aí, olha aí, eu vou desligar aqui, vocês vão ver como é que vai ficar a luz dele, olha aí que bacana, aí depois tem que prender os fios né, e você usa ele, olha que legal, e aqui, olha aí, olha aí, no capacete né, você está pilotando a moto, fica um negócio meio psicodélico hein, o que vocês acharam galera? E aqui, desligado, ligado. Valeu galera, comentem o que vocês acharam, quem quiser dá um like e se inscreva no canal, abraço! bom galera, olha que bacana os adesivinhos que eu coloquei no meu capacete ó, o que vocês acharam? Vou mostrar para vocês aqui ó, como é que ele funciona, olha aí ó, aperta um botãozinho aqui, o que vocês acham? Porra, estilo Stormtroopers, ou se você preferir,